Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti, estamos aqui mais uma vez no canal Direito na Real, hoje estamos testando essa nova tecnologia, fazendo um tipo de vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado de gravar pelo software, estamos gravando pela própria webcam, com áudio da webcam, então assim, vamos ver o que vocês acham desse formato de vídeo. Mas você não está aqui para saber disso não, que eu tenho certeza, você está aqui para saber sobre o visto, brasileiros vão acabar o visto, acabou esse negócio da CPLP, o que é isso Renan, o que vai acontecer, sai um monte de notícia que os países que estão aderentes a isso, que fizeram a sua adesão, não vão precisar de visto, é verdade, e eu vou mostrar para vocês aqui na tela quais são as notícias e o que está acontecendo, vamos a isso, deixa eu colocar aqui aqui o compartilhamento da notícia, vamos lá, como você pode perceber, Portugal ratifica o acordo de mobilidade de países, este não é mais um acordo, é um ato de afirmação política muito importante, o primeiro ministro de Portugal disse que não poupou as palavras durante a visita à sede da comunidade de países de línguas portugueses, que é o que? O CPLP, onde formou a ratificação do acordo sobre a mobilidade de estados, membros de sua organização, é um marco histórico, que celebra 25 anos, mas o que mais legal não está nessa notícia, o mais legal está nesta notícia aqui, vamos mostrar para você, deixa eu mostrar aqui para você que legal, amigos de tão perto, fim de vistos, com mobilidade na CPLP, o primeiro ministro sublinha que a mobilidade entre os países permite sermos mais próximos à nossa amizade, o Costa conta que foi para lá, vamos lá, agora a parte que te interessa, isso vai entrar em vigor a partir de 2022, os cidadãos desses países podem circular livremente, como aconteceu na União Europeia, o primeiro ministro destacou a importância política para os países, sejam cada vez mais próximos da amizade, depois de Cabo Verde, Moçambique, São Tomé, teremos aprovado o acordo agora, Portugal também, dos nove países, quatro já aderiram, e já que era necessário que apenas três dos nove funcionários, na cerimônia decorreu em Lisboa, Antônio Costa destacou, este não é mais um acordo, e sim um ato de firmação política, mas tem uma frase que eu li que ele disse aqui, quando chegamos havia um conjunto de crianças que cantou uma das canções de Boa Vinda, tinha um verso que nunca esqueci, que simbolizava a relação entre os povos, vizinhos de tão longe e amigos de tão perto, ou seja, deixa eu voltar aqui para falar, ou seja, é uma notícia que agrada o povo português, agrada todos aqueles que falam a língua portuguesa, é muito mais do que um acordo político, é a liberdade de locomoção, tudo indica que esses países terão livre acesso entre eles, facilitando muita coisa, mas é isso que eu quero mostrar para vocês aqui no texto legal, então vamos aqui para o texto legal, que assim, não adianta só notícia, a gente tem que falar o que? O que saiu publicado, a data que saiu publicada, nove de dezembro, por que eu estou fazendo esse vídeo? Ah Renan, muita gente vem pedindo, então deixa eu explicar para vocês, deixa eu voltar aqui um pouquinho antes da gente falar sobre o texto literário, o despacho em si, a reunião da Assembleia, o Brasil ainda não está, mas pode a qualquer momento assinar o acordo, que eu vou te mostrar o que basta que o Brasil faça para que aconteça isso, então vamos voltar para lá, vou colocar aqui na tela compartilhada e vamos lá, eu destaquei alguns pontos bacanas e muito importantes, que eu acredito, o que serve? Qual que é o objeto? O presente acordo estabelece o quadro de cooperação em matéria de mobilidade de cidadãos dos Estados, membros da comunidade do país de língua portuguesa, estão somente aqueles entre esses mesmos Estados, esse é o principal objetivo, quem assinar, quem aderir, vai ter essas facilidades, tá? Aplica-se, então, somente a eles, a mobilidade, o que é? A entrada de um cidadão por parte do território de outra parte, ou seja, quem está dentro desses países que faz parte desse pacto, terá a sua entrada, a mobilidade, a entrada de curta duração, permanência de cidadãos de uma parte do território para a outra, com dispensa de autorização administrativa prévia, ou seja, anterior, eu entendo isso como visto, por um curto período de tempo, nos termos da legislação interna daquele acolhimento. Visto de estadas temporárias, a autorização deve ser concedida ao cidadão de uma parte para a entrada na outra, de duração superior a estadas curtas, duração no período na outra parte, não superior a 12 meses. A estada curta não muda muito do que a gente já tem hoje, tá? A residência, autorização administrativa, tá? Aí, vamos lá, outra parte que eu destaquei que é muito, que eu achei muito interessante, isenção de visto a favor dos titulares de passaporte diplomático, isso já com mobilidade de cidadãos de parte, detentores de passaporte ordinários, ou seja, comuns, no território de das demais partes, sem prejuízo da aplicação de dispositivos do presente acordo em matéria de credibilidade e autenticidade dos documentos, de acordo com o grau de compromisso assumido pelas partes, ou seja, depende de cada parte o que vai ser estabelecido e pactuado. Liberdade das partes, a escolha das mobilidades, das categorias de pessoas abrangidas, salvaguarda, legal, outra coisa muito bacana, o que é a mobilidade, entendida como regime de entrada e permanência de cidadãos de uma parte no território a outra parte, pode revestir as seguintes mobilidades. Curta, temporada, estado de temporário normal, visto de residência e a residência, ok? Ou seja, toda aquela parte, volta aqui para mim, deixa eu colocar aqui, toda aquela parte de solicitação de visto, disso aqui, não vai necessitar mais, e eu vou falar um pouquinho mais depois da União Europeia, mas vamos voltar para cá para você entender. É um passo muito grande entre esses países, que assim, a língua é o que une os países, e os costumes vão continuar, e a ideia disso é o que? Perpetuar a língua e os costumes e fazer, sim, de fato valer a facilidade pela língua, tá? Vamos lá para, cadê, cadê aqui, ó? Vamos voltar para o texto, que eu reparei mais algumas coisas bem legais aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se está indo ou não está indo. Os meios de subsistência, as partes do acolhimento é reservado ao direito de exigir ao cidadão solicitante prova de meios de subsistência, suficiente no termos do direito interno. As estruturas, a estada de cura duração, o estado de temporária depende da autorização administrativa prévia, no seu artigo 14. Agora, o mais legal que eu, assim, por que eu acredito que a qualquer momento pode se valer dessa situação e por que que eu tenho certeza que o Brasil vai adotar? Porque basta, ah, uma coisa legal que está no artigo 24, os cidadãos de partes residentes de outras partes estão isentos de pagamento de taxas e emolumentos devidos à emissão de renovação de autorização de residência, com exceção dos custos de emissão do documento, ou seja, a carteirinha, as outras taxas vão ser paradas, não vão precisar mais fazer. Basta o que? Basta a assinatura do presente acordo em aberto assinado pelos Estados-membros. Entra em vigor o presente acordo, entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte à data dos três membros tenham depositado na sede da CPLP, junto aos seus secretários executivos, executivos instrumentos de ratificação e citação de comprovação. Ou seja, volta aqui para mim, cadê você? Ou seja, a partir do momento que um desses nove países ratificar, assinar, depositar no mês seguinte a esse depósito, está valendo. Ou seja, está valendo a derrubada desse paradigma de visto, solicitação disso, solicitação, vai ser muito mais fácil o livre acesso a esses locais. Acredito sim, acredito sim, que muito, muito rapidamente. Eu arriscaria dizer que começo do ano, um pouquinho, não sei nem se vira o ano, o Brasil, sem sombra de dúvidas, acredito que vai adotar, assinar esse pacto e fazer parte, né, junto com esse pessoal todo aí, com os outros países e acabar com esse tão temido, né, visto, né. Eu acho que é o passo que está faltando. Porém, aí você fala, ah, mas vai ter aquele, então, eu acredito que a União Europeia, vendo isso acontecer, irá tomar alguma medida sim, porque alguns países, né, tem alguns países que são contra o livre acesso, acredita que Portugal é a entrada e aí, né, mas eu quero saber o que que você acha disso tudo, qual é a sua opinião? Você acha que a União Europeia vai ou não vai dar alguma dificultada, vai brecar alguma coisa, vai impor alguma restrição? Isso daí é só alguma coisa para falar, fizemos alguma coisa, mas não deu certo, ou vai precisar de uma lei, de um regimento interno depois para fazer entre esses países? Qual é a sua opinião, na prática, que vai acontecer com isso? Comenta aqui embaixo, diga para mim aí o que que você acha que vai acontecer ou não acontecer com esse, nesse momento, né, com essa nova possível entrada ou não do Brasil? Acha que o Brasil vai retificar ou não acha? Me diz aí e a gente vai comentando e conversando sobre isso. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, quero agradecer o tempo de vocês, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se você não é inscrito, é muito importante para continuar fazendo esse material, para animar, né gente, assim, é muito gratificante você ver que o vídeo está tendo visualização, você ver que o vídeo tem comentários, que teve curtida, por mais que você não goste, fala assim, Renan, eu não gostei disso, a luz está péssima, a cor, sei lá o quê, mas fala alguma coisa, porque eu não consigo adivinhar como eu posso ajudar sem vocês falarem, então assim, fala, se comunica comigo, vai ser um prazer muito grande responder vocês. E a gente vai se ver no próximo vídeo, combinado? Eu vou preparar aqui para desligar, e se vemos no próximo vídeo, conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento e com a sua inscrição no meu canal. Um grande beijo e a gente se vê lá.